Música Mais aberto Vamos fazer abastamento Tenta jogar mais lá na frente Pra não passar pra mato Tá vendo aquele foto ali Pegando aí em cima Joga pra cair em cima Joga um jato sólido ali Pessoa, vamos pra lá Joga um jato sólido ali Mas você tem que ter cuidado Onde você vai pisar pra chegar perto Tem que ter que dar uma pressão Aham Agora se tiver combustível ali É o diesel E aí Vamos lá. Mais debilinado. Mais debilinado. Levanta mais para cair mais de uma vez. Mais debilinado. É, 45 graus. Estrasse mesmo. Olha isso aí, olha isso aí, olha isso aí.